CAPÍTULO 816, VAMOS CORRER UM POUCO MAIS TRADUÇÃO, ATROCITIUS REVISÃO, LA SHUEL As expressões de Zhao Feng e Nangong Cheng mudaram dramaticamente quando viram a chuva azul que cobria o céu. Aqueles abaixo do reino vazio espiritual seriam incapazes de durar muito tempo contra a chuva corrosiva, e parecia que era apenas um domínio natural do prodígio não humano Wei Ji. Seu talento natural cria uma chuva tão forte, Zhao Feng suspirou em seu coração enquanto olhava para o homem não humano que tinha escamas e um par de chifres azuis. Ele parecia ser semelhante às raças dragões-serpentes. A linhagem não humana de Wei Ji pode até ter algumas semelhanças com o dragão-serpente negro da destruição. H.O. Shua Shua A extensão da chuva era muito ampla e começou a se aproximar de Zhao Feng e Nangong Cheng. Vamos recuar um pouco. Zhao Feng e Nangong Cheng seguiram na direção oposta da chuva. Nesse momento, eles não se importavam em seguir o dragão-serpente negro da destruição. O cultivo não humano de Wei Ji havia atingido o nível de rei do nível mais alto, esse era o gênio com o cultivo mais alto que Zhao Feng e Nangong Cheng haviam visto até agora. Era preciso saber que Zhao Feng, quando estava no auge, era apenas no estágio intermediário do reino vazio espiritual. Além disso, Wei Ji tinha uma linhagem e status únicos. Ele não podia ser medido apenas pelo seu cultivo. Chuva 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 A chuva encheu o céu atrás de Zhao Feng e Nangong Cheng. O gelo começou a se formar nos montes abaixo, transformando-os em buracos. Os montes eram extremamente duros, e eles podiam dar à luz monstros como os Monte Rei, e, no entanto, a chuva azul derreteu essas rochas como se fossem tofo. Então, essa é a força do gênio imperial em nono lugar. Zhao Feng e Nangong Cheng sentiram suas costas esfriarem quando se retiravam. Os rekins dos gênios imperiais do Grande Gan registraram apenas os 500 primeiros, e não incluíram gênios apenas dentro das fronteiras da dinastia do Grande Lord Gan, também incluiu alguns dos gênios das superpotências próximas. A chuva azul não era apenas perigosa por causa de suas habilidades de erosão, mas também irradiava um frio que poderia afetar seu ambiente, o que diminuía a velocidade de Zhao Feng e Nangong Cheng. Não podemos mais evitar isso! Nangong Cheng exclamou enquanto espalhava seu domínio espacial, mas a expressão de Zhao Feng permaneceu calma, mesmo sabendo que eles não podiam evitá-lo. Em termos de velocidade, o rei Ueiji, do mais alto nível, foi duas vezes mais rápido que de Ueiji, e, além disso, a chuva azul tinha a capacidade de diminuir a velocidade. Ban! 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 Gotas de chuva logo caíram sobre os corpos de Zhao Feng e Nangong Cheng. A chuva era um domínio natural da linhagem que podia corroer mesmo através de domínios espaciais. Corpo dourado do relâmpago do sagrado Kong Uma luz azul prateada metálica brilhava ao redor do corpo de Zhao Feng. Ban! Ban! Água e relâmpagos brilhavam quando a chuva caia em Zhao Feng, e a sensação fria e entorpecente fez suas sobrancelhas franzirem. Meu corpo dourado do relâmpago do sagrado Kong é resistente aos ataques dos elementos gelo e água, mas essa chuva também contém um poder de erosão. Zhao Feng fechou os olhos ao sentir a chuva. Ele realmente podia usar seu corpo para bloquear a chuva, nem mesmo os do reino vazio espiritual tinham essa capacidade. Ao lado dele, uma camada de prata e roxo brilhava em torno de Nangong Cheng quando uma onda de espaço absorveu e devorou a chuva. Nangong Cheng não pôde deixar de sentir inveja de Zhao Feng. Depois de recultivar, Zhao Feng tinha um corpo tão poderoso que ele poderia bloquear a chuva sem usar nenhum Yuan Qi. Isso não era apenas porque seu corpo dourado do relâmpago do sagrado Kong era tão forte. Isso também se deve ao fato de Zhao Feng cultivar água do vento e relâmpago. Como a água do vento e relâmpago foi o primeiro elemento que ele usou para refinar seu corpo dourado do relâmpago do sagrado Kong, ele foi resistente a ataques de gelo e água. Apesar disso, o corpo de Zhao Feng ainda sentia uma pontada de dor. No entanto, Zhao Feng continuou a usar seu corpo sozinho para bloquear a chuva. Ha ha ha! Nono príncipe, se isso continuar, todos os seus subordinados morrerão. O Eiji, coberto de escamas, flutuava no centro da chuva e criava uma tempestade onde quer que fosse. As elites imperiais estavam morrendo à esquerda e à direita, então se reuniram para formar uma matriz para bloquear a chuva. O Eiji propositadamente usou a chuva para engolí-los lentamente e colocar mais pressão no nono príncipe. Nono príncipe? Não é à toa que ele parece familiar, Zhao Feng pensou. Ele percebeu que o nono príncipe e o oitavo príncipe, Julu, eram 30 a 40% similares. No entanto, o nono príncipe era muito mais forte que o oitavo e o décimo terceiro príncipe. O Eiji, você vem da capital do culto sombrio, de quatro estrelas, e ocupa o nono lugar no ranking dos gênios imperiais, e ainda assim me emboscou quando eu estava lutando contra o rei serpente do céu vitorioso. O nono príncipe vestido de roxo e verde rangia os dentes e dizia O cultivo do nono príncipe estava próximo do nível de rei do nível mais alto, e ele possuía uma arma sagrada de herança não mais fraca que a espada Qiangun de Nangongxing. Arg! Gritos soaram do grupo coberto de chuva. Todo mundo abaixo do rei no grande núcleo da origem já havia morrido, e isso ainda estava no fato de que o Eiji estava propositadamente arrastando as coisas. Sou Shua Jaofeng e Nangongxing, que estavam cobertos de prata e luz roxa, fugiram na outra direção para evitar se aproximar de o Eiji. Grunf, dois insetos Eiji os examinou sem emoção com seu par de olhos azuis escuros. No entanto, seu foco principal era o nono príncipe, então ele usou apenas o domínio da chuva azul para impedir Jaofeng e Nangongxing. Jaofeng e Nangongxing de repente sentiram a pressão aumentar dramaticamente. Ban! 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 A chuva azul começou a formar um redemoinho que o sugou. Jaofeng, se nos unirmos, podemos romper essa chuva azul. Nangongxing disse profundamente. A força de Eiji era muito grande, e ele poderia ser comparável a um imperador, então Nangongxing não queria ofendê-lo se não precisasse. Não há pressa. Jaofeng permaneceu calmo enquanto uma onda metálica azul prateada de água do vento e relâmpago cintilava na superfície de seu corpo. 1. Nangongxing sentiu algo e revelou um olhar incrédulo. Nesse momento, a aura do corpo de Jaofeng ficou mais condensada e mais forte. A chuva caiu em seu corpo, e parte dela foi erodida em seu corpo. Jaofeng circulava ocasionalmente a água do vento e relâmpago para fazer a chuva se espalhar mais uniformemente pelo corpo. Nangongxing e Jaofeng ficaram na chuva sem se aproximar muito de Eiji, agindo como se o domínio espacial de Nangongxing estivesse lutando para impedir a chuva. Sinto muito por arrastar vocês dois para isso, disse o nono príncipe se desculpando. Embora ele fosse forte, ele foi emboscado por Eiji e gravemente ferido. O nono príncipe esperava encontrar outros especialistas humanos, mas as elites normais seriam mortas por Eiji, já que ele era o nono colocado no ranking dos gênios imperiais. Está tudo bem, disse Nangongxing. Ele era um rei no nível do domínio do tipo espacial que tinha o cristal do deus maligno e um monte de outros cristais dos deuses de baixo nível. Enquanto ele não fosse atacado por Eiji, a chuva não foi nada. Na realidade, se não fosse o fato de Jaofeng querer ficar para trás, eles já poderiam ter deixado o alcance do domínio de Eiji. O nono príncipe sentiu algo incomum nas expressões sem emoção de Jaofeng e Nangongxing. Embora o par de cabelos roxos parecesse estar lutando, eles não demonstraram nenhum medo. Sou Juzi Hang, o nono príncipe da dinastia do Grande Lorde Gan. Posso perguntar seu nome e se você está disposto a trabalhar juntos para combater esse inimigo não humano. O homem de túnica roxa e verde respirou fundo e perguntou em tom profundo. Ele descobriu que a força desses dois não era baixa. O de preto era um rei no nível do domínio do tipo espaço, e o outro jovem conseguiu bloquear a chuva apenas com o corpo. Nangongxing, respondeu o jovem de preto simplesmente. Jaofeng. O outro jovem não tinha expressão. Agora não é hora de nos unirmos. Vamos correr um pouco mais. Ao ouvir isso, o rosto do nono príncipe se contraiu. Os jovens disseram isso casualmente, vamos correr um pouco mais. Espera, o que ele está fazendo? O nono príncipe sentiu que algo estava errado. O jovem de cabelos roxos estava tomando banho na chuva, como se doesse, mas fosse agradável ao mesmo tempo. Digeri quase completamente a fruta do antigo reino dos sonhos. Jaofeng fechou os olhos. O domínio natural de Weidicon tinha erosão e gelo. Agora, Jaofeng estava usando a água do vento e relâmpago para refinar seu corpo, e seu corpo dourado do relâmpago do sagrado Kong estava a um pouquinho de distância do pico do quarto nível. Bang. 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 A chuva se espalhou pelo corpo de Jaofeng, que estalou com um raio. Nesse momento, Jaofeng estava usando cada segundo para fazer circular seu corpo dourado do relâmpago do sagrado Kong e a técnica de vento e relâmpago para refinar a chuva em seu corpo. Aquele júnior é muito louco. Ele se atreve a usar o domínio de outra pessoa para refinar seu corpo. O nono príncipe respirou fundo. Cerca da metade do tempo necessário para fazer o chá mais tarde. Ué! A luz azul prateada ao redor de Jaofeng brilhava quando ele se viu cercado por um raio. Ele era como um pedaço de metal aperfeiçoado, pois transmitia uma sensação pesada. Nesse momento, cada respiração e ação de Jaofeng continha uma força física forte, que fazia até Nangong Cheng se sentir pressionado. Corpo dourado do relâmpago do sagrado Kong, pico do quarto nível. Jaofeng ficou muito feliz quando a força física que irradiava dele aumentou dramaticamente. Bang! Com apenas um pensamento, uma barreira de força física repeliu a chuva. Aquele pirralho! Weidi finalmente sentiu que algo estava errado. Antes, ele nem olhou para Jaofeng, que estava apenas no reino pequeno núcleo da origem. Embora ele tivesse um corpo físico forte, havia inúmeras raças que tinham linhagens fortes envolvendo o corpo físico. Como um humano se atreve a usar meu domínio natural para refinar seu corpo? A raiva apareceu no rosto de Weidi. Isso foi uma humilhação. Finalmente, o corpo dourado do relâmpago do sagrado Kong de Jaofeng havia atingido o pico do quarto nível, e agora ele podia lutar contra reis normais apenas com o corpo. Se ele chegasse ao quinto nível, seu corpo dourado do relâmpago do sagrado Kong seria capaz de derrotar quase qualquer rei. Este amigo com certeza é corajoso. O nono príncipe sentiu admiração. Qualquer outro no reino núcleo da origem nem sequer teria tempo de fugir de Weidi, mas essa pessoa usou o domínio natural de Weidi para refinar seu corpo. Qualquer outro no reino núcleo da origem nem sequer teria tempo. Qualquer outro no reino núcleo da origem nem sequer teria tempo.